Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos a Elite Clássicos e a Pocahontas ou Disney e Pocahontas, como queiram chamar. Bom pessoal, estou aqui na minha segunda jogatina pelo canal e hoje vou trazer mais um jogo de Mega Drive, porém desta vez um jogo da Disney e um dos meus jogos favoritos. Apesar dele ser um dos jogos, digamos que mais curtinhos do Mega Drive, ele é um dos mais bonitos também, tá gente? Eu tenho muito carinho por esse jogo, era um dos jogos da Disney que eu joguei antes de assistir os filmes, tá? Então eu conheci Pocahontas, Aladdin, Hércules pelos jogos antes de conhecer pelo filme em si, tá? Então eu tenho muito mais apego pelos jogos do que pelos filmes, tá certo? Bom, esse jogo, como ele é bem curto, ele não tem muito segredo, então eu vou ser bem direta. Eu vou tentar fazer um 100% dele. O que significa 100%? Pegar todas as peças do colar da Pocahontas e pegar todos os passwords da tela, tá? Vou explicar mais pra frente como que a gente pega. Aqui tem algumas poucas opções, porém a gente tem uma opção de dicas, né? Nesse jogo, a gente pode deixar on ou off. Eu vou deixar on pra ler com vocês as dicas e fazer tudo bonitinho, com calma, tá certo? Então, vamos começar. Eu tive uma visão, nuvens estranhas estão no nosso horizonte, pairam sobre o nosso horizonte, alguma coisa assim. Pocahontas, você deve nos ajudar através de um tempo de perigo e de mudanças. Muito bem. O seu caminho será difícil, mas tudo ao entorno de você são espíritos de animais. Espíritos animais, na verdade, né? Busque a eles e deixe que eles a guiem. Ok. Já temos um spoiler, né? Do que vai acontecer no jogo, tudo é espírito animal, né? Então, já temos um spoiler. Pocahontas e Mico podem se ajudar a resolver puzzles. Pressione C pra trocar entre eles, tá bom? Então, assim, essa é a Pocahontas, óbvio, né? Porém, nesse jogo tem uma mecânica muito diferente, que é um co-op, só que não. Ao invés do co-op serem duas pessoas jogando, dessa vez é você controlando dois personagens. Então, você controla o Pocahontas e o Mico, que é... Eu não tenho certeza, eu acho que ele é um guaxinim, não prestei atenção no filme. Me parece o guaxinim, mas é o bichinho de estimação da Pocahontas e ele é muito útil nesse jogo. Tem coisa que a gente só consegue fazer com ele, tá? Obviamente, as mecânicas entre um e outro são bem diferentes, mas não é nada de difícil. O Mico, ele pode escalar qualquer árvore que for escalável, né? Qualquer árvore... Geralmente são as branquinhas, tá? Que ele consegue escalar. As mais marrons ou pretinhas, ele não consegue, tá? E o Mico pode pegar essas frutinhas. Essas frutinhas que vão dar o password de cada tela pra gente. Então, a gente vai pegar todas as frutinhas, tá? Então, vamos começar. O Mico, ele tem um poder semelhante com a Pocahontas, que é empurrar pedras, tá? Esse jogo vai ter muita pedra pra empurrar. Certo? Ela também empurra e ela consegue escalar coisas. No começo, a Pocahontas só consegue andar, tá? Ela só anda assim e pula. Além de empurrar as pedras, tá? E o Mico vai abrindo caminho pra ela, empurrando coisas, ajudando. No começo, a Pocahontas é bem, digamos, inútil. Mas, com o tempo, ela vai melhorando e vai pegando vários poderes e vai ficando bem mais da hora, tá? Vou pegar a frutinha aqui que eu já sei que tem. Vou fazer o caminho com o Mico e vocês vão vendo como que esse jogo é lindo. Eu não peguei essa aqui, mas depois eu pego com a ajuda da nossa amiga. E como esse aqui é um gameplay de 100%, né? Então, vocês vão ver muito vai e volta, muito vai e volta nos lugares, tá? Mas é bom que aí, se algum dia alguém quiser pegar no Retro Achievement, já sabe como faz, tá? Aqui, se eu cair... Se eu pular, eu caio, mas eu consigo voltar de boa. Alguns animais têm poderes especiais, ajudando os Pocahontas se torna mais fortes, tá? Então, nós temos a ajuda de alguns animais. Eu tive esse spoiler porque era pra eu ter vindo aqui com a Pocahontas primeiro, tá? Mas aqui a gente vê que tem alguns bichinhos aqui presos e o Mico não consegue ajudá-los, né? Tá meio difícil aqui, não consegue, né Moisés? Enfim, vamos andar um pouco em frente com o Pocahontas. Por enquanto, ela não corre, ela não faz nada. Então, ela precisaria passar nessa ponte correndo. Então, como ela não consegue, ela vai cair, tá? E ela vai andando e ali em cima a gente vê que tem um bichinho preso na árvore. Tem um cervo preso. A gente vem aqui. E o legal é que mesmo ela sendo, né, um pouco assim, desprovida de habilidades no começo, ela consegue pular, assim, alcançar lugares bem altos com o Pocahontas. E, chegando aqui, temos o nosso amiguinho. Como nossa unicação é pular, andar ou usar o botão A, né, um desses botões tem que fazer alguma coisa. Tente encontrar e libertar o cervo pra ganhar a sua habilidade especial. É, as dicas desse jogo, elas são bem diretas, né? Inclusive, se você demorar muito. Aí, a gente apertou o botão A. O cervo vai parar aí. Oh, meu Deus, Pocahontas! Você conseguiu o espírito do cervo, agora você pode correr mais rápido e pular mais longe. Pressione Start para ver quais espíritos você já tem e pressione A enquanto estiver andando pra correr. Teste! Ok, então, como eu disse, andadinha normal e... Olha só que é animação bonita de corrida, né? Essa voltinha que ela dá, ó, é muito bonita. Mas a gente tem a segunda velocidade também, ó, que ela correndo desesperada. Ó, e tem um pulo bem diferente, tá? Então, esse é o nosso primeiro poder, o poder do cervo, tá? Mas, como eu tenho que ajudar meus amigos lá de baixo, né? Eu vou lá embaixo primeiro. Se eu tentar vir pra cá, ó, o que vai acontecer? Lembra daquele beijaflor do filme, então? Ele evita, às vezes, você te fazer uma cagada, tá? Então, eu não posso ir ali ainda. Então, eu vou onde eu posso. Agora, até essa ponte, eu consigo passar correndo por ela. As loutras podem nadar e mergulhar. Tente ajudá-las a brincar pra conseguir a habilidade especial delas. Ah, então elas estavam tentando brincar. Ah, tá bom. Achei que era algo, tipo, super importante. Que eles estavam totalmente incomunicáveis um com o outro. Não, eles só querem brincar. Então, aqui, ó, a pedra que o Mico não conseguiu empurrar, ó. A gente empurra. Sem problema. E aí, a Pocahontas conseguiu o Espírito da Lontra. Você encontrou o Espírito da Lontra. Agora, você pode mergulhar e nadar. Ok, vamos fazer um teste. Vamos subir aqui. Porque de cima é mais legal que ela faz uma pose pra cair na água e... Piu! Ok. Ah, o modo de nadar da Pocahontas, ele é bem fácil. Não é igual em outros jogos, né, de plataforma. Essas coisas, quando você vai nadar, você fica todo travado, né. Ela é bem facinho de controlar na água. E na água, às vezes, vão estar isso aqui, ó. Olha só. Esse é um pedaço do colar da Pocahontas. A parte do pingente. Pra quem não tá lembrado desse colar no filme, é o colar da mãe da Pocahontas, que já morreu, tá. Pocahontas também pode mergulhar de grandes alturas. Você consegue encontrar o grande penhasco? Então, vamos lá pra aquele lugar que o beija-flor me salvou, né. Vamos lá. Mico, você precisa vir também. Você tem que pegar coisa lá em cima, agora que eu lembrei, tá. Às vezes, tem os corta-caminhos, assim, ó, bem legais. Que não era pra conseguir fazer isso, né, mas você consegue. Até a Pocahontas consegue. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ela tem que vir correndo. Pera aí. Às vezes, ela faz essas animações bem legais. Ah, não vou conseguir, mas tudo bem. Ela consegue pular ali em cima, tá. É só... Acho que daqui de baixo ela não alcança, né. Às vezes, ela alcança, assim, os lugares bem loucos. Vou mostrar pra vocês. Na segunda fase. Tem um skip muito legal que o pessoal que faz speedrun usa, né. Enfim. Esse jogo, gente, ele é muito bonito. Muito lindo. Só que essa primeira música dá uma enjoadinha, né. Eu admito. Tá. Eu vou voltar aqui, que eu acho que eu esqueci uma frutinha. Ai, tinha esquecido mesmo. Parece uma framboesa, só que de tangerina, né. Tá. Aí ele fica aqui, esperando a Pocahontas. E essas frutinhas são só pro password, tá. Se você não quiser pegar, não precisa. E vamos em frente, que atrás vem, gente. E peguemos. Agora vamos fazer o grande pulo do penhasco. Vamos lá. E... Tchua. Olha só. Conseguimos. Tem uma curiosidade. Na fita que eu tinha, da Pocahontas pro Mega Drive. Se você corresse de uma distância muito grande e pulasse no frame certinho, bugava toda a tela. E a tela ficava... Até o final, até você terminar a tela, ela ficava roxa com azul. Tudo. Tipo, essa água ficava toda azul escuro e o céu ficava roxo. Era bem engraçado. Era quase essas cores que estão no mar aí. No laguinho. No mar. No laguinho, hein. Riozinho. Enfim. Vamos levando o Mico. Porque o Mico não sabe nadar, tá? Esse é um grande problema que nós temos no jogo. Ele não sabe nadar. Então ele precisa da ajuda da Pocahontas várias vezes. Mas ele pode empurrar a pedra. Ele entra aqui. Eita, deu ruim. E ele foi importunar um bichinho ali na casa dele. Ok. Aqui, se a gente nadar, aqui é muito bonito, muito legal. Mas não tem muito nada, tá? Então só pra mostrar pra vocês que não tem muito nada. Tem uns peixes passando ali. Ai, ó. Por que a Pocahontas não pegou o poder do peixe em vez do poder da lontra? Calma aí que eu já vou explicar. Talvez tenha um caminho por baixo da ilha. Olha só. A gente já achou o caminho. Esse jogo é cheio das dicas, gente. A gente já achou o caminho. E pra gente não fazia muita diferença, né? Quando eu era criança. Porque ele não sabia ler inglês, né? Então, whatever, né? Podia deixar sem mesmo. Bom, vamos subir aqui pra chamar o passarinho. A Pocahontas é amiga dos animais. Então a gente vem aqui. O passarinho desiste de perseguir o Mico. Peguei a frutinha e a Pocahontas também vai fazer o sapo sair do caminho. Isso aqui, essas folhinhas que estão dançando no chão, são um checkpoint. Olha só. As folhinhas foram embora. Ai, por que você precisa de checkpoint se esse jogo é tão fácil? Ele é bem fácil mesmo. É quase impossível de você morrer. Você morre a primeira vez por não ter distância suficiente de uns inimigos quando você tá correndo. Ai você acaba batendo de frente com eles. Mas o jogo tem uma quantidade ridícula de inimigos e de modo de morrer. A maioria das mortes é por queda também, né? E esse checkpoint ele tá aí mais pra evitar que você morra e tenha que começar a tela tudo de novo. Mas assim, a chance de você morrer é baixíssima, tá? Tem um ponto só desse jogo que ele é bem chatinho. Que é um ponto de pulo bem alto que aí a Pocahontas morre de verdade. A Pocahontas, ela tem uma, digamos, uma feature que se ela cair de um lugar muito alto, ela não morre de primeira. Ela perde HP. Sim, a Pocahontas tem vida, tá? Olha, ele tem um tronco, então a gente já sabe que tem que jogar aquele tronco pra lá. Então se ela cair de um lugar muito alto, ela não vai morrer. Ela vai perder vida só, tá? Mas tem um pulo que é instant kill. Se você cair, você morre direto. Que é na segunda fase, tá? Ok. Ah, um bebê passarinho caiu do seu ninho. Você pode ajudar a colocar ele de volta. Vamos ver onde é isso. Vamos ver. Talvez eu possa ajudar. Talvez eu possa ajudar. Basicamente esse jogo é isso. Você ajudando os animais todos, né? Até a terceira tela o jogo é assim. Esse jogo tem quatro fases só, tá? Aí vocês estão vendo o passarinho aqui caído, né? No chão. Peguei. Agora você está segurando o passarinho. Ok. Isso que ele está falando é pra você não vir aqui direto e tentar se jogar ali embaixo com o passarinho na mão. Olha, não deixa, tá? Aí a gente vem aqui e coloca o passarinho no ninho. Ó. O meu emulador fez um barulho que eu consegui um achievement, mas eu não peguei o achievement que ele falou. Deixa isso quieto e depois eu explico no fim do jogo. É um spoiler. Ele me deu um achievement ali do nada. Você conseguiu o espírito do pássaro? Encontre mais penas para conseguir cair de altas alturas. Sem se machucar. Então isso aqui que está voando são penas, ó. Certo? E aí se eu me jogar, ó lá. As duas penas vão amortizar a minha queda por alguns instantes, tá? Eu não vou tomar dano. Se eu não me engano, a Pocahontas tem cinco pontos de HP. E pode ser que ela perca um ou dois, dependendo do quão alto for a queda, tá? Eu estou quase a certeza disso. Beleza. Peguei a frutinha ali comigo. Vamos continuar. Essa fase é um grande tutorial, né? A partir da segunda que começam as coisas. Aqui tem vários bichinhos, né? Que ficam passando. Tem abelha, borboleta, tem um monte de coisa. E eu não sei se vocês notaram, mas onde a Pocahontas pisa, as flores abrem, né? É bem bonito esses... Essas coisinhas, esses detalhes são lindinhos, assim. Ficava apaixonada quando era criança. Ok. Vamos continuar. Acho que aqui ainda tem. Tem frutinha ainda para o Mico pegar. Então a gente vem, continua. O Mico, ele é imortal, tá, gente? Ele não pode morrer, mesmo que ele cair de uma altura absurda, ele não morre, tá? Quem é imortal não morre no final e nem o Mico. Ele é totalmente imortal. Tem algumas árvores que estão em segundo plano ali no fundo que o Mico não consegue pular. E se você ficar muito tempo parado, o bichinho se irrita com você. Deixa eu ver se eu não perdi uma frutinha ali. O bichinho se irrita com você e manda você ir logo. Ele ficou desesperado. Ah, tá. Não perdi nada. Beleza. E vamos correr, correr, correr. Rá. Consegui bugar ele. Vai. Wingapo, minha filha. Vamos, nós temos muito o que discutir. E fim, acabou a primeira fase. E aí a gente pegou o nosso primeiro password. O password da Pocahontas é constituído de um animal e letras, tá? Então esse é urso. Urso. P-X-F-C-P, tá? Isso aqui vai te levar pra segunda fase. Esse barulho foi alguém que se inscreveu no meu canal, tá? Não consigo ver quem é agora, mas muito obrigada. E tem um estranho na nossa terra. Use seus poderes animais para encontrar um caminho através da floresta e encontre o visitante. Ok, essa é a nossa segunda fase. E não podemos controlar a Pocahontas. Olha, nós estamos com o Mico. Pocahontas está com seu pai aqui e não podemos nos intrometer. Ou será que podemos? Olha, eles sumiram. Momento Arquivo X, sumiram. Enfim, tentar pegar. Essa aqui é sempre uma dificuldade Pegar ela Pegamos e a próxima Lembrando que eu tô pegando tudo Pra pegar os passwords Minha filha Eu tenho novidades muito animadoras Cocoon pediu a sua mão em casamento Mas pai Cocoon é um guerreiro Eu sempre falo no meu canal Que essa palavra aí é fogoso Mas não é Cocoon é um valente guerreiro E é um líder forte Mas eu sinto meu sonho me levando para outro caminho Lembrando que o pai da Pocahontas É o chefe da tribo Então pra ele Ele quer que a Pocahontas faça um bom casamento E um bom casamento seria com um bom guerreiro Da tribo Enfim Verdadeiro novelão Aqui é engraçado É engraçado esse painel Agora que eu presto atenção Aqui ó Tem um cara aqui E o grupo ali Eu não me lembro do filme direito Pra explicar Mas deve ter alguma coisa a ver Enfim Não pai Vou fugir de casa Meu Deus Meu jogo bugou What the hell Vocês estão vendo isso ao vivo Ao vivo nada Eu estou gravando Mas olha o bug Gente What? Como assim Dani? Olha só Deixa eu entrar na água Pra ver se o bug vai embora Show bug Show? Não O bug não foi embora Mico me ajude Será que eu vou ter que dar longe? Ah O Mico consertou tudo Muito obrigada Mico Você sempre salvando o dinheiro Primeira vez que esse bug acontece comigo Gente Olha que tem uns aninhos Já que o jogo se joga Tem uns bons aninhos Mas tudo bem Use Mico para ajudar o amigo esquilo Mas antes de usar o amigo esquilo Olha só Se a gente descer aqui A gente vai ver um peixe preso Tem um peixe querendo encontrar com seus amigos ali Pra curtir o fim de semana Mas ele não pode Porque ele está preso Ai ô Mas não adianta você ajudar ele Porque você já pegou o espírito de nada Calma aí Calma E olha só Aqui se eu quiser empurrar desse lado Eu não consigo Então tem que ser do outro lado Onde os outros peixes Eles estão Beleza O Carrotas calma Não se emocione Suba minha filha Suba Isso Problema dos direcionais Que são Grudadinhos Enfim Aqui está o amigo esquilo Tá Está desesperado Querendo salvar o outro esquilo Que está preso dentro da caverna Ó Socorro Socorro Tá bom Iremos de socorrer Power Rangers Rescue Da Pocahontas Vamos embora Aqui acho que não tem mais nenhuma frutinha A gente passa aqui Ok E conseguimos o espírito do esquilo Ótimo Você pegou o espírito do esquilo Agora você pode subir em árvores Através da floresta Isso aqui é uma coisa extremamente útil Porque só o mico pode subir em árvore Mas a Pocahontas Agora também consegue Ela sobe um pouco mais devagar Afinal ela é um ser humano Mas De veras habilidade respeitosa Até que Não é tão mal assim E o mico consegue subir também Nessas árvores mais verdes Verde com amarela Raiz de sol Tá Aqui Se eu conseguir subir Aqui tem uma frutinha Beleza E aqui nós temos Uma caverna Escondida Olha só Ó Vocês estão vendo ali em cima O mico não alcança Se ele sair aqui Ele vai sair ali embaixo Então o que isso quer dizer Pocahontas vai ter que vir até aqui Só pra ajudar ele a pegar aquilo Por causa do password É Pocahontas A vida não tá fácil né Enfim Aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer ela cair certinho Ó Vocês viram Ela perdeu uma folhinha Eu falei que era peninha Uma folhinha Ela perdeu uma folhinha de HP Então ela tinha 5 Ficou com 4 E olha que é uma altura considerável né É porque esse jogo é muito fácil Enfim Se a gente vier aqui ó E for descendo Pra tentar Achar aquela caverna Que o mico ficou lá Preso Vai começar a notar uma dificuldade Em prosseguir ó Pocahontas nada Nada E nada acontece Badumis Mas se você vier pra cá Opa Calma 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 Opa Epa Aê Consegui Se você vier pra cá ó Uma pequena abertura Pera aí Uma pequena abertura E quem que a gente vai achar Os nossos amigos peixes E aí a Pocahontas vai empurrar a pedra com a cabeça E vai falar quem dera ser um peixe Ó E ela ficou parecendo sapo E ganhou o espírito do peixe Você recebeu o espírito do peixe Pressione-a para nadar mais rápido Então isso vai teoricamente ajudar a gente a passar daquela parte Por que que eu digo teoricamente Porque depois que você pega esse espírito do peixe Você consegue passar daquela parte que a gente não conseguia É muito estranho esse jogo Consegue passar normalmente Você não precisava pegar o espírito do peixe Mas mesmo assim eu vou mostrar Minha velocidade nadando normal E agora com o peixe Eu vou bem mais rápido com o peixe E ela consegue se movimentar de uma forma mais ágil Aqui também dá um slowdown Mas você consegue passar de boa Beleza? E chegamos na caverna Olha só Passamos por debaixo toda aquela montanha E chegamos Certo Vou ajudar o Mico E ele vai pegar as frutinhas Espero que ele não erre muito Ali eu pulo Ah, de primeira Então para ele sair é só ele vir nessa parte aqui Nesse buraco Pronto, já saiu E a gente só vê que para isso Agora a gente vai ter que voltar tudo Sim, teremos que voltar tudo Então vamos aos poucos Voltando, voltando Usando o espírito do peixe Que ajuda a nadar mais rápido A Pocahontas está mais rápida Do que os próprios peixes Pocahontas, The Hedgehog Mas tudo bem Menininha sendo rápida Agora gotta go E agora para subir Também para descer Ela se movimenta muito melhor Está indo bem melhor Ela meio que fazia Tipo como se fosse uma pauzinha Assim para descer E para subir Mas agora não tem mais essa pauzinha Certo Ok Agora vou posicionar ela Um pouquinho Vai para cá Pocahontas Aqui Isso Ah não É do outro lado Tudo bem Do outro lado a pontezinha Me enganei Mas quem nunca É aqui que o Mico fica E ela vai para o outro lado Ela vai para cá E o Mico aqui Ok E aí o que você vai fazer Lançamento de Mico a distância Certo Pega a frutinha E vamos continuar Aqui para quem quiser pegar todos os passwords Tem uma parte meio chatinha de subir Para quem não sabe A vó da Pocahontas é uma árvore É a vovó Willow A terra treme Minha criança Estranhos vieram Até nossa terra Suba nos meus galhos Para ver Se você consegue Descobrir alguma coisa Enfim Essa é a vó da Pocahontas Aí vocês estão vendo Esqueci Que eu tenho que voltar ali Vocês viram que ali Tem uma frutinha Ou seja O Mico vai ter que subir na árvore E a Pocahontas vai ter que ir levando Porque não dá para subir direto Pelo tronco A Pocahontas vai ter que ir levando O Mico Pronto Muito bem Conseguimos Aqui a gente sobe De novo E vamos fazer o seguinte A gente Não Calma 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 Você desce Peraí Desce aqui E O certo era ela pular nesse galinho Mas acho que o Mico alcança Deixa eu ver Alcançou Beleza Você pula em um E leva ele para o próximo Pula em um Ele vai para o próximo E vai assim até lá em cima É bem mais demorado Do que ela ir sozinha Porque tecnicamente É para ele ir sozinha Aí você pula nesse aqui Senão ele não consegue pular ali em cima E Você pula aqui E aqui Eu aconselho você A fazer com que o Mico pule E pegue o colar Que está ali preso na árvore Por quê? Porque as vezes Você tentando pular com a Pocahontas Ela cai direto lá embaixo Então Pega com o Mico E A Pocahontas é meio difícil de manejar Quando ela está pulando Então se você pular para a frente Talvez ela caia direto lá embaixo E olha só Que coisas mais estranhas Que estão passando no horizonte Nuvens estranhas? Hum Será? Nuvens estranhas? Ok Para descer com a Pocahontas É só chegar na Borda de algum lugar E fazer isso aqui Ela vai descer em segurança Não vai se machucar Todas as bordas Tem isso Pode ir Sem medo Que ela não vai perder HP Acho que essa borda é a daqui Isso Muito bem Muito bem Muito bem Daqui ela já pode pular normal E já pode correr Novamente Livremente Até o próximo ponto Que ela precisa do Mico Ela é livre por uns 2 segundos Até o momento Que ela precisa do Mico de novo Então Mico vai para lá Volta para cá Derruba essa pedra para ela Ok Pegamos aqui Nossa frutinha diária E vamos em frente Certo Aqui Eu aconselho você A já trazer o Mico Aqui para cima de novo Não deixa ele ali Vai esquecer dele depois Já aconteceu várias vezes Com o Mico Esquecer dele Tem que voltar Tipo agora Tipo agora Tipo agora Mas tudo bem E ok Subimos com o Mico E vamos atrás dele Tá Aqui se eu não me engano Acho que ele já sobe Nessas Tronquinhos mais verdes Tá Sobe E aqui tem coisa de Password também Tá Não esqueça de pegar Aqui Tem aquele pulo Que eu falei para vocês Que é difícil Tá Aquele pulo Por isso que tem um checkpoint Bem na beirada ali Do pulo Nesse jogo não existe vida Tá Você não perde vida Você morre Continua em sim ou não E aí você continua Do ponto Em que você Morreu O Mico Se ele cair Esse é o beijaflor Mais forte Que eu já vi Se o Mico cair E o bichinho salva ele Então não tem problema nenhum O problema nosso É com a Pocahontas Esse pulo é bem chatinho A melhor maneira é o que? Você chega aqui E pula sem correr E daqui para frente Você corre Ah Deu de primeira Volta Vai com calma Deu de primeira Não passei vergonha No treino Eu morri duas vezes Nesse pulo Não é beleza? E Podemos continuar Tá Aqui você pode ir reto Totalmente reto Tem frutinha Como sempre No caminho Tá Vem para cá Que você vem aqui Pega aqui Passa para cá E joga essa pedra Lá embaixo Beleza? Tá Aqui Agora Vou fazer a volta Só para mostrar Uma coisa para vocês Vou voltar aqui Ali tem um espírito Uma coisa estranha Uma sombra E aqui embaixo Tem uma passagem Uma passagem Eu vou pegar a frutinha Que tem aqui Para não esquecer depois E vou vir Para cá Nessa bela Cachoeira E Oh meu Deus O que temos aqui? Temos um ser humano? Inclusive O desenho dele É bem mais mal feito Que da Pocahontas Então a calça dele Tem um contorno horrível Mas tudo bem Vamos continuar Daqui a pouco A gente vê Aquele ser humano lá E vamos Fazer algo aqui Com nossa Querida Pocahontas Porque se o mico Derrubou Aquela pedra Então tem algo Para fazer aqui Olha só Outra pedra Aquilo vai ajudar A gente a chegar Naquela sombra Que eu falei Lá embaixo Vamos continuar Vamos reto 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 Aqui Tem um esquema Tá Eu já vou adiantar Que aquele espírito Que a gente viu Esse aqui Esse espírito Ele é Para a gente pegar Um poder Que vai ajudar A gente a passar aqui Porém Se você não quiser Fazer essa parte E tiver com dificuldade Para fazer a corrida Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Nesse ponto E vai apertar Para baixo Ela vai se jogar E ela consegue E ela consegue Direto Para o ponto Que ela precisa Para continuar A história Só você ver Aqui Ela vai fazer E você vai apertar Para baixo Não vou fazer Porque eu vou Continuar a história Mas se você quiser É só fazer isso Corra contra o lobo Até o seu esconderijo Para ganhar O seu espírito Então A gente tem que Fazer uma corrida Que eu acho que eu já perdi Mas tudo bem Nossa Eu acho que eu já perdi Vamos lá A corrida É bem generosa Até com você Mas só que eu pulei Para o lado errado Então Já falhei Vou até esperar Vou até esperar Para poder fazer de novo Ó Tardes demais O lobo já chegou Tente novamente Beleza A gente vai tentar Novamente Vamos descer aqui Não sei se ele tem que Ah Ele tem que voltar Exatamente Voltou E Peraí Ó Ele já foi E agora eu consigo Acompanhá-lo Aqui Acho que dessa vez Eu consigo Consegui Cheguei aqui Ó E eu consegui O espírito do lobo Olha só O espírito do lobo Te dá o poder Para se esgueirar Segure para baixo E pressione Esquerda ou direita Para tentar Ok Então a gente Vem aqui Ó E a Pocahontas Não consegue pegar Então a gente já sabe Que é o Mico Que tem que ir ali Certo Então o Mico Vai voltar Todo este caminho E Mico pegou O colar Agora Aqui eu mostro Como que é De verdade Para passar Sem truque Tá Ai Mas se eu passar Aqui sem o espírito Do lobo Fazendo truque Como é que eu vou Usar o espírito Do lobo Depois Quando eu precisar Você vai ganhar Automaticamente Não se preocupe Ele vai vir Como se você Tivesse pego Oh Oh não Não atire Tá bom Não vou atirar Ele desistiu De atirar E esse é o John Smith Para quem assistiu O filme É o amorzinho Da Pocahontas E vamos correr Aqui Ele tem uma animação Muito estranha De corrida Muito esquisita Muito bugada Eu acho muito estranho O contorno Da calça E da bota dele É bem testoante Do resto Mas tudo bem Eles se ajudam A empurrar uma pedra Olha a pedra Esse jogo Tudo é pedra E Vamos prosseguir Tá Ó Não Não atire Seu troglodita Seu poliglota E ai John Smith Ficou olhando A natureza Venha Vou te mostrar Tudo E ai Lá vão os dois Correndo Pela floresta John Smith Com aquele contorno Horrível E Ele é o único Que tem esse contorno Tá gente Por isso que eu fico Falando tanto dia E Tudo bem E ai Eles vão correndo Pelos campos Pelas campinas Passando Por todo O mundinho De Pocahontas E ai tem Duas águias Um casalzinho Simbolizando que Eles dois São um casal Eu tenho que ir Quando é que eu Te ver De novo Eu vou Encontrar Vocês Mas eu vou Encontrar Vocês No próximo Vídeo Meu povo Eu espero Eu espero Que vocês Tenham gostado Espero Que todos Estejam gostando Da minha participação Na Elite E que vocês Também visitem Os vídeos Dos outros Contribuentes Aqui do canal O meu dia é sábado Mas todo dia Tem coisa legal Então eu espero Então eu espero ver vocês Mais vezes Em todos os vídeos Da semana E no sábado que vem A gente se vê Com o final De Pocahontas Então um beijo Para todo mundo Espero que vocês tenham gostado Novos inscritos Sejam todos muito bem vindos Eu espero que vocês gostem Do conteúdo Do ambiente Do canal Um beijo E tchau tchau